Mais um integrante da cúpula do governo federal está com a covid-19. Letícia Santini. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, testou positivo para a covid-19 neste domingo. Em nota, a assessoria afirma que o diagnóstico foi confirmado na tarde de ontem e que Mourão ficará em isolamento no Palácio do Jaburu. Não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do general ou se ele apresentou sintomas. Aos 67 anos de idade, Hamilton Mourão é considerado parte do grupo de risco para o coronavírus. Com o diagnóstico, o vice-presidente passa a integrar uma extensa lista de políticos que contraíram a doença. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que anunciou o resultado positivo para a covid-19 em julho. Até agora, 14 ministros também contraíram o vírus desde o início da pandemia. Em maio, Mourão e a esposa Paula foram submetidos a exames depois que um servidor público com quem tiveram contato confirmara a infecção. Na ocasião, ambos testaram negativo. Neste domingo, o Brasil registrou 18.400 novos casos confirmados do coronavírus, chegando a um total de 7.484.285 infectados. Com 344 novas mortes em um período de 24 horas, o país ultrapassou os 191 mil óbitos por complicações da doença. Ao todo, 6,5 milhões de brasileiros estão curados.